Você sabe a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir é o sentido da audição, ou seja, os estímulos captados pelos nossos ouvidos. Já escutar é o ato de ouvir com atenção e assim traduzir o som, ou seja, a mensagem transmitida. Por acaso alguém consegue entender uma fala feita por alguém em um idioma em que quem escute desconhece? Claro que não. E sabem por que eu estou falando tudo isso? Porque se tem um ramo da sociedade que não sabe escutar é o da classe política desse país. Não só os políticos, como também as militâncias políticas. E isso gerar um irresito. E se você não concorda, paciência. Eu não gosto de me dar como exemplo, até porque não sou exemplo de nada mesmo. Mas ao longo desses 39 anos de vida, descobri o valor do silêncio e da observação. Eu há 20 anos atrás eu falava demais e agia de menos. Uma vez uma professora querida me deu este toque. Aproveito para mandar um abraço para ela. Dizer que tenho muita saudade da professora Iris Germano. Hoje vendo os comportamentos por aí, cada vez mais me convenço que é preciso fugir da espuma do supérfluo. Aquela explicada por Isola. Precisamos buscar em nós mesmos as respostas e entender os sinais da vida. Aquela sinalização usada nas ferrovias que cortam os perímetros urbanos. Pare, olhe e escute. A chamada Cruz de Santo André. Nunca fizeram tanto sentido em minha vida. E agora, nesses tempos tão difíceis, para mim é fundamental entender que não podemos esquecer de parar, olhar e escutar. E entender melhor o que está acontecendo em nossa volta e conosco mesmo. E entender melhor o que está acontecendo em sua vida.